Bom dia, estamos aqui em Fortaleza, na Universidade Popular de Fortaleza, com o Grupo Cirandas da Vida, um dos grupos mais importantes da educação popular e da promoção da saúde no nosso país. E nós estamos aqui concluindo a nossa reunião que foi intitulada Saúde, Multiculturalidade e Sonhação, produzindo o inédito viável, a emancipação como potência humana. Nós estamos aqui reunidos com Rai Lima, Vera Dantas, José Nildo, Jair Soares, Maiana Dantas e Edson, numa conversa que versou sobre a saúde humana, a liberdade e as possibilidades criativas. E nós vamos aqui fazer uma conversa sobre esse tema. Vera, conta para nós como foi o processo desses últimos dias, o que a gente fez e como a gente está encaminhando o nosso resultado. Então, acho que nós fizemos aqui, começamos a fazer os movimentos necessários para uma revolução científica. Nos reunimos para falar, para narrar as nossas experiências, sem um roteiro pré-concebido, a partir daquilo que essas experiências nos tomam. O que a gente tem como concepção básica para anortear o que a gente faz, os jeitos que a gente vai descobrindo cotidianamente de fazer isso e de como a gente vai refazendo as nossas concepções nesse fazer, refletir e refazer, que é a ideia de Práx, trazido pelo Paulo Freire. E, finalmente, a gente também foi discutindo e olhando para quem são os sujeitos da nossa ação e como a gente percebe o resultado, os caminhos que a gente constrói a partir dessa ação na perspectiva de transformar a realidade, de contribuir com a emancipação desses sujeitos e de também pensar a saúde nessa perspectiva de que saúde não é só olhar para o biológico, nessa perspectiva de que saúde é potência humana, porque é afeto, é felicidade, é criação, é prazer, é realização. E, Rai, como que a gente discutiu isso? O que você achou de mais significativo dentro desse processo criativo que nós vivemos aqui nesses dias em Fortaleza, no encontro do Rio de Janeiro com Fortaleza nesses dias de intenso debate? Uma das coisas mais importantes que eu creio que aconteceu aqui foi a produção não só de conhecimento, a produção de prazer, né? Foi muito gostoso estar refletindo sobre a vida, sobre a saúde, sobre o estar no mundo, né? Sobre as práticas, não só de saúde, mas as práticas vitais, né? E também as práticas mortais que estão por aí, né? E fazendo essa discussão, essa confrontação entre esses mundos, o mundo que a gente acredita, que a gente entende que é possível e esse mundo que está aí aparentemente determinado, né? Ou seja, a gente passou esses dias aqui futucando, mexendo no que está quieto, né? Mexendo nessa coisa que aparentemente é imestível, que está de si mesmo, que é determinado e que ninguém é capaz de mexer nesse gigante, né? Nesse monstro que está aí. Então, acho que nossa principal ação nesses dias aqui foi refletir sobre isso e buscar possibilidades. A partir do que a gente já conquistou, a partir do que a gente vai descobrindo que é capacidade, que é a potência humana, né? Que é necessidade de estar mexendo nessas realidades que são construídas, que são ofertadas como coisa pronta e a gente está buscando construir novas possibilidades de prática de saúde, de prática de vida, de prática de ciência, não é? De misturar coisas, né? De, como diz o Vitor, como diz você, quer dizer, de também a gente se colocar como alquimistas nessa história, de ir misturando as coisas e produzindo novas coisas, novas possibilidades de ser, de viver, né? De amar, né? E de produzir ciências e produzir conhecimento. E um conhecimento que a gente está discutindo aqui, né? Que assim como a proteína, assim como o alimento, né? Que alimenta o nosso corpo, esse conhecimento também tem sentido para a vida da gente, no cotidiano, agora, amanhã, depois do amanhã e para o infinito. Então, a gente estava aqui meio que discutindo duas coisas, uma que o poeta Wilbert Cleiton diz, é, fico ou não fico, tudo que a vida me dá é sinuca de bico. Então, a gente estava discutindo aqui como encontrar saída para ultrapassar essa dificuldade, esse desafio, não é? De sair dessa sinuca de bico. É, e aí, a gente construindo algo que fosse na direção do, se tudo, como dizem, já foi feito e dito, o que nos resta é se não ralar esse infinito. Acho que foi isso um pouco que a gente estava, andou produzindo por aqui. Aliás, o início de uma possibilidade concreta de estar nesse movimento, não só do Rio para o Ceará, do Ceará para o Rio, mas da gente ir juntando atores, parceiros, companheiros, movimentos, né? Que estão no Brasil, que estão na América Latina, que estão no mundo aí, produzindo coisas tão importantes quanto a gente aqui no Ceará, quanto no Rio, e a gente poder também, aos pouquinhos, ir mexendo nesse caldo aí, que eu acho que ainda vai dar muita comida boa. Eu queria ouvir agora os cirandeiros, e eu vou trazer aqui uma fala, que nós passamos por ela, do Jair, quando ele falou dessa questão do prazer, e da arte, e da criação, que foi certamente um dos eixos centrais da nossa discussão aqui, né? E como que foi, Jair, para você parar esses quatro dias de trabalho, né? Cinco dias de trabalho, onde nós refletimos sobre isso, e como que isso bateu, como que isso se relacionou com a sua prática? Eu acho que tem uma questão que eu destaco, que é importante, que é a gente produzir ciência, produzir conhecimento, sem necessariamente a gente ter que estar submetido a determinadas metodologias cartesianas. Mas sim, a gente produziu, ao longo dessa semana, ciência, produzir o debate, produzir o conhecimento, é a partir do saber que é de cada um, a partir do saber que eu trago, a partir do saber que o Rai, a Vera, o José Nildo, o Edson e o que o Maíra traz. Eu trago mais uma experiência que é ligada à questão do movimento cultural, o movimento da periferia, que dialoga também com o interior, porque a gente também vem disso, as nossas famílias. E é importante porque a gente está discutindo a questão da saúde, vivendo ela de várias possibilidades, e está reforçando a nossa prática cultural dentro do processo de saúde. Está promovendo, está discutindo a promoção da saúde, a produção do conhecimento, fazendo arte, discutindo também essa arte que é importante dentro desse processo de trabalho. E, Maiana, você também, em um determinado momento, comentou desse desejo, desse sonho que representa para todos nós, o trabalho com prazer. Como que é isso? Como que você está enxergando isso, depois dessa profunda discussão aqui que nós fizemos? Pois é, acho que a palavra mais difícil de colocar em prática é a subversão, né? Ainda mais quando você está trabalhando para o Estado, de novo assim, né? Que a gente trabalha para a Prefeitura. E a gente tem demanda de, por exemplo, essa semana, a gente ainda não enviou a semana padrão, que está sendo pedida, né? E como a gente teve nesse movimento aqui de vir, refletir sobre a nossa prática, produzir o artigo, não deu nem tempo de enviar aquela semana padrão, e amanhã já é sexta-feira, eu vou enviar a semana padrão, quando a semana já passou. E essa foi uma das coisas que foram questionadas. Como é que a gente, né, eu faço capoeira agora, como é que a gente dá aquela rasteira nesse tipo de coisa, né? E como é que a gente brinca com isso também. E é aí que está a subversão, que é bem difícil. E é o nosso desafio, né? É o meu desafio. Como servidora da gestão, como pessoa, como militante da educação popular. e o desafio de encontrar a arte, fazer da arte essa, não sei se eu posso dizer a arma, que é um termo muito forte, mas fazer da arte essa arma, fazer da arte essa rasteira. Muito bem. E, José Nildo, você tem desenvolvido aqui uma mídia, né? Uma mídia de comunicação imediata com as pessoas, uma mídia de comunicação direta, que é a história em quadrinhos. Como que ficou esse projeto da história em quadrinhos, depois dessa vivência, dessa reflexão? O que são as visões que você está adquirindo e planejando? Conta pra nós. Bem, eu acredito bem. Primeiramente, dizendo que o teu plano de pouca edição do vídeo vai ser justamente uma mídia de edição de vídeo, vai ser por minha causa, porque vai ter muita edição de vídeo agora. Mas, assim, de um tempo desse pra cá, eu, com as cilandas da vida, e encontros que eu tenho feito, principalmente com vocês lá, que a gente teve lá no Rio de Janeiro, eu vejo, assim, que a qualidade que eu tenho produzido até agora tem mudando. Alguns conceitos novos que eu estou aprendendo aqui, né? Algumas tabus também que eu estou quebrando, que eu estou começando a reconhecer algumas coisas importantes, né? Dentro do que a senhora tem pregado na educação popular. Eu, cada vez mais tem aumentado o meu desejo de trabalhar com a comunidade, né? De reconhecer que todo mundo tem potencial. O raio sempre bate nessa terra. Até um tempo atrás, eu achava que só quem poderia participar de um ofício de padrinhos, ou quem poderia estar desenhando, criar uma coisa, era só quem estivesse no sangue. Quem nasceu pra coisa. Aquela porra do... Você nasceu com isso, né? E eu, agora não, eu acredito que não, né? Eu acredito que todo ser humano é capaz. Qualquer pessoa que quiser falar, pra falar da sua comunidade, né? Pra falar dos problemas, pra falar de si mesmo, não precisa ter técnico. A parte é você ser, né? Você ser o seu popular, né? Aquela criança que vive na favela, que vive no espaço de vício. Aquele senhor, aquele jovem, né? Que estão querendo, sempre pensando no futuro, no dia a dia. Essas pessoas quase já tem potencial de estar criando alguma coisa, né? Tem que cada um com a sua singularidade, com aquilo que você sabe fazer. E o meu desejo, a partir de agora, de tudo que eu aprendi de ontem correndo essa semana, é colocar mais em prática. O quadrinho, ele tem essa força. O desenho, ele tem de criar a realidade, de ser um tipo de produção que é acessível pra pessoa. Quem nunca leu o história em quadrinhos, né? Uma criança que não gosta, ontem mesmo tinha uma criança aqui, enquanto ela estava no meio de reunião, o senhor deles trouxe, ela levou as três revistas em quadrinhos que eu tinha, por lendo. E assim, era uma revista que estava falando do nosso processo de trabalho. Ela gostou, ela leu, né? Tinha informação sobre o puloso, informação sobre a nossa vivência nas comunidades, né? Eu acredito que isso só veio reforçar. Tudo que eu aprendi até agora, eu pude ver, comparar as experiências. As experiências que a gente tem adquirido até aqui, que a gente tem aprendido junto com a comunidade, né? As experiências que a gente tem trocado. Eu pude ver, somar com essas experiências científicas que tu apresentou pra gente ontem, falando de espinosa, de cápita, essas pessoas que só me dão vontade de conhecer mais, nesse trabalho, né? E isso que eu absorventei agora, pode ser, pode dar um grande, pode ser uma grande contribuição, pode melhorar a qualidade do que vai ser produzido, tanto por mim, quanto pelo coletivo, junto com a comunidade. Eu acredito que vai melhorar, porque o grande prazer que eu sinto agora, que é o prazer, o prazer é o longo prazo, pode ter certeza que é o conhecimento. Isso está aqui dentro de mim agora. dentro desse desejo forte. E eu acredito também, mais audacioso aí, talvez seja uma audácia minha, né? Tanto o quadrinho que vai surgir a partir dessa experiência, quanto todas as outras produções que vão surgir aqui, eu acredito que temos um novo evangelho nas mãos, evangelho do gás popular. A gente vai disseminar isso no mundo, né? Eu acredito que só... Tudo que conseguimos até aqui não enviou. Só isso. pode editar. Nem vai precisar editar. Nem vai precisar editar. Nem vai precisar... Edson, nesses dias de conversa que nós tivemos aqui, qual foi a impressão mais forte? O que ficou de mais forte pra você? Fica difícil, até um pouco difícil, dizer assim o que... Qual a expressão mais forte, né? Porque foi, realmente, um... momentos muito ricos, assim. mas, por exemplo, no meu caso, eu gosto muito de trabalhar com a linguagem da poesia, da poesia popular, no caso, o Cordel, eu achei muito legal quando a gente estava aqui conversando sobre a questão do improviso, né? e que a gente vai desenvolvendo cada vez mais essa capacidade também de improvisar. Porque o que é a vida, se não um grande improviso, né? Tudo na vida é inusitado. Eu não sei o que vai ser o amanhã. Eu posso projetar, pensar, mas isso não significa dizer que vai ser exatamente o que eu pensei. E, inclusive, saiu aqui até que de improviso, um versinho que diz o seguinte, ninguém improvisa do nada, pois o nada, como o nome está dizendo, é algo que ainda não estou vendo, mas existe, você pode acreditar. E o poeta, na arte de improvisar, necessita de um lote preparado, mas, diante de um problema inesperado, ele cria no improviso uma saída, com a sua experiência adquirida na arte da cultura popular. E eu acho muito com essa questão da poesia, porque uma vez teve um grande poeta que me disse que ser poeta não é pensar em ser, pois quem pensa que é finga não sendo. Diz que sabe de tudo não sabendo, que quem sabe não gosta de dizer. E quem diz é costume não saber, que o sabido sabendo se inquieta, mas o erro maldito do pateta é querer um lugar que não lhe cabe. diz o povo, que sabe mas não sabe, nem sequer o ideal de ser poeta. Bravo, muito bem. Eu queria abrir aqui para o coletivo agora e vocês mandarem uma mensagem, um falando em cima da fala do outro, a partir desses conteúdos que nós levantamos aqui, mandar uma mensagem para os nossos telespectadores do YouTube, que esse vídeo vai sem edição para o YouTube, porque a gente improvisa, tudo no improviso, e a gente constrói aqui os conteúdos que a gente quer comunicar. então eu queria abrir aqui a palavra, um já falou um pouquinho dessa impressão, dessa experiência, e abrir aqui para vocês mandarem uma mensagem para a Terra, para o mundo, para as pessoas que vão nos assistir no YouTube, em relação a essa discussão que nós estamos fazendo aqui. quem começa? Então, a mensagem que eu queria, na verdade, não sei se seria uma mensagem, mas tem um sentimento que eu queria compartilhar, eu observo que a cada dia a questão da educação popular está sendo mais discutida, está sendo estudada, está sendo difundida, e o potencial nosso desse coletivo da CIRAMS é a gente trabalhar a partir da educação popular. Então, a mensagem que eu coloco na perspectiva de educação popular e Paulo Freire é que a gente leia mais, que a gente acredite justamente nessas ideias de dialogar mais, de você estar relacionando questões, as outras questões, que automaticamente estão interligadas. E aí, assim, finalizando, eu acredito na arte como potência máxima do processo de fazer, de saber e de aprender coletivamente. Então, é isso. Mensagens para o mundo, né? Uma coisa assim. Já que está todo mundo olhando para mim, né? Enquanto já estava falando, eu estava lembrando um pouco da... do que eu falei durante a semana e eu lembrei dessa questão do ser mulher, né? Que a Vera falou que deu uma discussão sobre as lideranças comunitárias e o Vitor trouxe a experiência de que as mulheres têm um compromisso maior do que os homens nessa realidade e eu estava lembrando e manhã trouxe a experiência do Lagamar, né? Que foram as mulheres que começaram o movimento do Panelaço lá e eu estava vendo que na minha família faltou essa coisa do ser mãe, né? Como ser mãe é difícil e está intrínseco nesse contexto da minha vivência na educação popular, nas pirâmides da vida e como é é difícil a minha subversão exatamente por isso, né? Porque já dizia o Luiz Melodi que uma mulher não pode vacilar, né? E como é que a gente vai ser subversivo com medo de errar, né? Então, pra mim o que ficou durante essa semana foi exatamente esse desafio de superar os medos, né? De crescer sem medo, né? De assumir os erros também e muito essa coisa do não jogar pra outro, né? A responsabilidade é nossa acho que foi aí que a gente cresceu exatamente quando todo mundo foi se colocar colocar os seus próprios limites Maravilhoso Quem dá mais? José Nilton se agitou ali Eu não sei se seria bem uma mensagem pra o mundo como você disse, né? Mas uma das coisas que eu acho que é fundamental é a gente continuar acreditando nos sonhos, né? Nessa sonhação que tanto nós falamos aqui esses dias Nessa capacidade da gente sonhar também de se indignar com as coisas que acontecem, né? E acreditar e fazer com que esses sonhos se tornem impossíveis Os sonhos eu não falo de um sonho mas sonhos e eu acho que o meu grande sonho é um dia ver essa coisa diferente esse mundo menos louco ou menos com menos doença e com mais poesia Eu mando um recado aqui pra todos aqueles que não nasceram naquele raíssimo inverno Se amanhã te fores para longe da uma de empresário industrial salafrário artista ou monge não fui eu Tua convicção ou tua não convicção te levou meu Se algum dia em qualquer tempo ontem hoje ou amanhã tu vieres bem pra perto sabendo mesmo que aqui é como se vivesse em um deserto não fui eu A razão da tua vida tua convicção ferida é que te trouxe Se o tempo o nosso tempo não te agrada te degrada não te basta te desgasta o que te afasta da ideia é menos fácil de mudá-la Oh meu Oh meu Já ouvi essa história Minha memória é reprimida mas quando a gente lembra os negros em demência se abalam a gente ganha voz a gente ganha vida e pensa e lembra e pensa fui eu ou não fui eu ou o meu ou o meu que que era o não poder e cantar dançar alegre criar leva o ser ao não ser ou a ser bocado de cacos clonados globalizados padrões de ser o não poder e cantar dançar lecredre criar leva o ser ao não ser ou a ser bocado de cacos clonados globalizados padrões de ser lindo 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 pra mim eu quero falar de ver opa essa a mensagem é do mundo a mensagem é pra vocês vamos nascer vamos nascer de novo nascer pra vida vamos nascer pra vida é sonhar é lutar é não desistir é questionar vamos fazer arte vamos tocar vamos acreditar também e por fim depois de muitos muitos viveiros vamos morrer morrer de rir bravo verinha você fecha depois de tanta poesia né e aí eu fiquei aqui pensando que talvez muitos estão aí nesse espaço virtual a gente tem andado muito por esse Brasil afora animando as pessoas a se perceberem potentes sujeitos criativos ativos protagonistas da sua vida né da sua história e eu quero dizer pra vocês amigos que eu conheço amigos que eu não conheço ainda irmãos cidadãos florestãos camponeses né deste planeta terra que é preciso conjugar o verbo esperançar como dizia o nosso nosso grande um dos nossos grandes vestes Paulo Freire nós temos muitos por esta vida afora temos esses que estão conhecidos seja no espaço dos livros seja no espaço das academias seja no espaço das mídias das convencionais e das alternativas mas temos também esses mestres que não estão nesse espaço que estão no cotidiano temos as dez linhas da vida temos as Josefas da guia temos os irmãos alicerces da vida temos o Jota Gomes da vida só pra lembrar de algumas pessoas que compõem o nosso universo da educação popular e da cultura popular e é preciso conjugar o verbo e esperançar porque não podemos esperar na que o que espera Porque, como ele já dizia, o tempo da pura espera é o tempo de espera vana. E aí eu digo que precisamos fazer o inédito viável. Precisamos fazer a sonhação, como diz o Raio. E aí, para mim, fazer a sonhação, construir o inédito viável, conjugar o verbo esperançar, é misturar a sabedoria de doutor com a cultura popular. É isso que eu venho fazendo, aí já, vou nem dizer a quantidade de anos, né? Porque já são muitos, né? Porque hoje já estão comigo nessa caminhada minha neta, a minha filha, já estão os meus netos, né? Se Deus quiser, daqui a um tempo vão estar os meus netos. E aí a gente vai fazendo esse caminho que nos fortalece na nossa ancestralidade. Então, o resto é como diz o poeta Júnior Santos, né? Para falar das parteiras. O resto é carinho com a mochuda, é zelo com a criancinha. E é com arte, alegria, prazer, resistência, né? E muitas foi a ação que a gente salva vidas, não porque somos salvadores de vidas humanas, mas porque somos capazes de ajudar o outro e a outra a descobrir as paixões alegres, como dizia o Espinoza. E quando a gente descobre as paixões alegres, aí é muita coisa boa. Aí é expressão criativa, é arte, é saúde, é promoção da saúde, e isso é educação popular. Entre nessa. O papo foi misturado. A conversa meio louca. Teve papo de caboclo, conversa de doutorado, Teve riso, canto e balada. Repente feito de rima, receita de medicina, história de arrepiar até os cabelos. Eita, mistura retarda. Viva! Obrigado, meus irmãos. Valeu! Peraí, peraí. E pra você, foi essa estada aqui, esse reencontro, na verdade, né? Porque, desde alguns momentos que a gente se encontrou em Brasília, no Rio, enfim, que a gente não para mais de encontrar. E agora, um encontro substancial. O que você entende por esse momento? O que você destaca, né? Qual a sua reflexão desse momento pra você? Eu acho que foi puro aumento da potência de agir, né? A gente sentiu prazer, trocamos conhecimento, trocamos ideias, nos encontramos no melhor sentido, no sentido espinanziano do tema, né? Foi um excelente encontro. A gente discutiu temas muito profundos, né? A questão da autonomia, a questão da liberdade, a imprevisibilidade do ato humano, né? A surpresa, a possibilidade que todo ser humano tem de emergir os seus conteúdos, de emergir as opiniões, o nosso querido Brecht, que tanto foi falado aqui também, fala que o único luxo é a minha opinião, né? Então, essa ideia da cidadania, da possibilidade de construir uma democracia, uma democracia multicultural num país como o Brasil, né? Um país que é feito de judeus fugidos, de árabes, de negros, de índios, de povos oprimidos, né? Perseguidos por essa máquina cristã que foi detonando, né? Que foi fazendo a inquisição e perseguindo as pessoas. Então, nós temos, assim, um grande desafio, que é superar esse paradigma, superar essa maneira autoritária de se construir no Brasil. Ainda vivemos uma república da boca pra fora, nós todos aqui sabemos muito bem disso. Somos todos a vanguarda da classe popular, né? Nós somos a classe popular que tá reclamando os seus direitos, que tá reclamando a sua possibilidade de ser cidadão, de ser mais, de ir além. E o mais importante, que eu acho que é, talvez, o maior sonho aqui que a gente pode falar, que é o projeto do Brasil que queremos, né? O projeto dessa nação multicultural, com todas as humanidades contidas em si. E me parece que esse discurso aqui, muito mais da parte de vocês, que o nosso trabalho no Rio é um trabalho ainda muito inicial, né? São dois anos e meio só de trabalho. Vocês aqui têm uma longa caminhada de décadas, né? Mas o nosso discurso é um discurso verificável na prática. É um discurso que tá baseado nas nossas ações. Tá baseado nas nossas trajetórias. Quem não tem contato com o chumbo, não transforma em ouro. Então, não queremos transformar chumbo em ouro. Queremos fazer alquimia. Queremos abrir essa possibilidade para todo ser humano, porque todo ser humano merece isso, todo mundo pode ser assim. Então, eu saio daqui de Fortaleza, tô voltando hoje pro Rio, muito feliz, muito alegre, muito potente. Volto lá pra nossa lida, né? Na Secretaria Municipal de Saúde, numa estrutura arcaica, difícil, né? Pra avançar esse processo e fazer a nossa, o nosso parco, a nossa visão acontecer e fazê-la avançar. Então, é maravilhoso. Eu acho que nós estamos no caminho certo. A experiência é que demonstra, né? É por isso que nada continua como está. Tudo está sempre mudando. O mundo é uma bola de ideia. Se transformando, se transformando. O mundo é uma bola de ideia. Se transformando, se transformando. O mundo é uma bola de ideia. Se transformando, se transformando. Abra a cabeça, saia do escuro. Não tenha medo do seu futuro. Saia de casa, vá se cuidar. A vida não pode parar. A vida não pode parar. A vida não pode parar. Porque nada continua como está. O mundo está sempre mudando. O mundo é uma bola de ideia. Se transformando, se transformando. O mundo é uma bola de ideia. Se transformando, se transformando.